Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão. Nós temos aqui quanto é 74 dividido por 5. Essa vai ser a conta que a gente vai fazer. O 74, que é o número que a gente quer dividir, a gente vai colocar ao lado do símbolo da chave e dentro do símbolo da chave o número 5. 5 multiplicado por que valor vai dar 74? Bom, mesmo se você utilizasse a tabuada do 5 até 5 vezes 10, você não chegaria nesse valor, porque daria 50. Então, aqui, para facilitar os cálculos, a gente vai fazer a conta por partes. 5 vezes quanto dá 7? 5 multiplicado por 1 é igual a 5, que é o mais próximo possível que a gente consegue chegar de 7, já que 5 vezes 2 já é igual a 10, que é um número maior que 7. Então, eu vou multiplicar 5 por 1, o que vai dar 5. Vou colocar o 5 abaixo do 7 e subtrair apenas 7 de 5. 5 de 7, né? 7 menos 5 é igual a 2 e o 4 aqui vai baixar. E aí, eu vou ter o número 24. 5 multiplicado por quanto? O que vai dar 24? O que vai chegar mais próximo possível de 24? Continuando um pouquinho a tabuada do 5, a gente tem que 5 vezes 3 é igual a 15, 5 vezes 4 é 20 e 5 vezes 5 é 25. O mais próximo possível de 24 é o 25. No entanto, 25 é maior do que 24, então, você não pode usar ele. Você tem que utilizar o valor mais próximo de 24, só que que dê um valor menor do que 24. Então, aqui a gente vai utilizar 5 vezes 4, que é igual a 20. Você vai colocar 5 multiplicado por 4, que dá 20, e vamos fazer a subtração desses dois valores. 4 menos 0 é 4, 2 menos 2 é 0. Bom, eu tenho o número 4 aqui. Esse 4, ele é menor que o 5, não dá pra gente dividir 4 por 5. Nesse caso, a gente vai adicionar um 0 do lado do 4 pra transformar ele no número 40, que é um número maior que o 5. E aí, você vai adicionar uma vírgula aqui no quociente pra compensar a adição desse 0. E vai continuar a sua continha, pegando o número 5 e multiplicando ele por algum valor, que vai dar 40. Se a gente continuar a tabuada do 5, a gente sabe que 5 vezes 6 vai ser igual a 30, 5 multiplicado por 7 é igual a 35, e 5 multiplicado por 8 vai ser igual a 40. Olha só. Então, você vai colocar 5 vezes 8, que dá 40. 40 menos 40 vai dar 0. Esse valor que a gente encontrou aqui no final, ele é o nosso resto da conta de divisão. E o nosso resultado vai ser esse 14,8 que a gente encontrou aqui. Vamos agora pra uma próxima continha pra você praticar um pouquinho o que você aprendeu aqui. Agora, eu tenho um número. Quanto é 14,8 dividido por 2? Tenta resolver essa continha e coloque nos comentários desse vídeo a resolução. Pelo menos a resposta. Não precisa da resolução passo a passo. Coloque a resposta do que você encontrou. E no próximo vídeo do canal do Estuda Mais, resolvendo uma conta de divisão, eu vou justamente resolver essa continha aqui. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e fique por dentro das nossas novidades. E o próximo vídeo eu vou estar justamente resolvendo a nossa continha aqui da tarefa. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.